o joão das fábulas spin off de fábulas né a divertido volume tá eu até na hora de ler eu falei gente será que o o bill willigan não podia ter colocado na própria fábulas ao invés de distanciar então entra a questão do mercado né o dinheiro então vamos fazer um sucesso fábulas acabou sendo muito bom bem longevo esses 15 volumes então não podia ter indicado assim os dois volumes colocado na própria fábulas e colocar alguns arcos neste volume aqui o primeiro de três está vale vale a pena o spin off tá o joão ele tem uma voz própria é aquele personagem que canta do você não vale nada mas eu gosto de você então o joão lazarento a pronta 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 então é um personagem que vale a pena só que aqui é um roteiro feito a quatro mãos o bill willigan tava ocupado fazendo fábulas ele escolhe ali um outro roteirista até no no volume 10 há um encontro né qual é o nome é o é o sturgs né detalhe que é o essas capas aqui do do brian boland eu lamento muito é só a arte como é que fica o brian boland ter feito sucesso rápido entendeu pra mim ele tinha que ter ele fez lá o batma piada mortal fez o que é o nosso 3 mil só que ele vai logo com esse sucesso ele já migra para virar capista para não ter tanto trabalho e foi um desperdício assim de de desenho né de um de desenhista né podia ter tido uma carreira mais assim longeva pelo menos o alex royce que também fez isso migrou para as capas né ele teve trabalhos memoráveis então nós não ficamos assim órfãos mas o brian boland toda vez que eu vejo os capas ainda mais no joão das fábulas eu também sentia isso vendo o pastor do destino aí eu falava caramba que pena não ter assim ter feito mais né porque tá todo mundo esse desenho dele dá um estilo né fica bonito né fica muito bonito mas vamos lá eu lembro quando tinha ali do joão que os arcos as histórias tinham ficado assim joativas ea e tinha começado bem entendeu eu lendo aqui vou ter que lá no volume 12 vou ter vou ter um parecer para uma opinião mais definitiva mas neste volume eu rita é imaginativo não é no mesmo nível que fábulas tá o logo seria que ele acaba emulando muita coisa do Bill Willingham tá mais assim é o Luggs não é o Sturgs Sturgs de lá Sturgs não sei pronunciar entendeu e aqui começa o João mais uma vez assim abandonado né se você lembrar no último arco ele tem a permissão de sair de são violar com Hollywood ele desenvolve ali o os filmes e dá uma bala de dinheiro pra ele sai dali ó aí começa ele pedindo a carona ali é uma a explicação né daqui ó muito bem e o e o João acaba sendo sequestrado né e ele vai parar ah tá ele também tá com aquele poder daquele conceito do Neil Gaiman né que os andeiros americanos que você tem o e fábulas também acaba aplicando né o seu poder vem do imaginário coletivo quanto mais as pessoas acreditam em você assim como fadas né mais poderes você tem o Neil Gaiman ele colocou para deuses e aqui o Bill ele colocou nas fábulas ou seja o João pelo que ele fez lá no como se fosse um senhor dos anéis para acreditar nele ele tá poderoso ele não vai morrer assim com um acidente mas ele sofre né e ele é preso em uma comunidade assim muito interessante muito criativa que ficou tá aí ó que é o asilo galhadas douradas aí vão surgindo vários personagens coadjuvantes que você não se lembra e tem um retorno olha essa cena aqui um tatuagem a caixinha a caixinhos dourados né e é claro que o João vai se relacionar na caixinha não perdoa ninguém né vai com o urso vai com ele vai com o outro aqui a outra gente fazendo o capo e o João é claro vai fazendo aqui um uma revolta coisa para o pessoal fugir né com aquele plano ele até acaba sendo bem sucedido aí se envolve dá em cima questão de dinheiro o João ele vai fazendo aquela atrapalhada né é o é o Locke das fábulas né se bem que o Locke ele acaba sendo assim mais importante no universo dele né é o que faz a roda girar o João ele carrega isso mas não precisa dele dos acontecimentos né mas ficou mais interessante isso é verdade e nós vamos nos atrapalhadas né aí vão surgindo personagem essa aqui fica com os pensamentos os poderes também a questão temos alimento gente isso aqui é diversão tá mostra também aí vou dar spoiler né mas o envolvimento amoroso do João e nesse envolvimento ele com a rainha da do gelo rainha da neve né ele vai acabar tendo um filho que inclusive aparece no no volume 10 né ou seja ela não era má culpa foi de quem do João ele pega os poderes também vou mostrar como é que se faz e é claro olha essa capa é amigo aqui é o é o James Dean né quando ele sai de fábulas eu lamento muito né que ele vai fazer os discos mantém identidade tinha que ser até o final né isso aqui tá um belo de um pôster né lindo 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 amarte muito lindo aí é que o João vai vai pegando as outras irmãs também outras rainhas do tempo vai pegando camponesa e aqui ó deixa a esposa grávida o que que tá acontecendo cadê João 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 tá se divertindo e acaba perdendo né e aqui esse personagem aqui interessantíssimo em termos o poder de dar vida né aos seres animados entendeu inseguro também ele também sai com a maniquim toma fora da maniquim essa aqui é a Noelle ela é maniquim chama isso de naturalmente é isso que tá o João ele acaba sendo envolvendo com pessoas mais atrapalhadas e até que precisam dele então ele caramba que que eu tenho que fazer aí se envolve também de forma amorosa né nunca com uma pessoa feia né detalhe aqui também alguém recebendo o poder utilizando mal gente isso aqui é eu gostei muito desse volume tá tem a questão da espada também que fica fincada ah tá no meu encadernado nesse aqui eu nem pedi pra trocar algumas páginas vieram tremidas tá aproximando aqui até pensei eu falei nossa comprei na Amazon falei vou reclamar mas não dá pra ler entendeu tem muito significado então não vou me dar o trabalho né mas não sei se isso vai acontecer com outros volumes eu acredito que não tá não sei se aconteceu com os de vocês que compraram né a juventude normal é assim ó tá vendo foi assim erro de impreensão vezes acontece tá e tem a questão de rainha o João vai se envolvendo gente isso aqui eu ri tá eu ri mesmo aí tem uma queda também a parte é que o João fica parado e no meio do nada ó resgatei aqui tá tudo bem não tenho que piorar aí surge o velho do meio do nada olha pro João toma-lhe uma espadada é escale boa você vai ser a pedra tá não vai ser nem um rei mas isso explica quanto maior os seus poderes ele não adquiriu como fábulas mas as forças vão ser atraídas pra você resolver isso boa sacada tá em termos do roteiro então pra um ser que já costuma ter ação vai ter mais ainda e também aparece que o João aí que tá essa parte não gostei que ele não é o original existe um outro é claro que se Peter Parker ficou aquela crise existencial do clone e tudo mais ah eu não sou eu o João calma aí eu consigo lidar com essa situação então toma aí toma o pepino e eu vou viver entendeu? é um personagem movie van né é um personagem de emoções aqui tem a explicação entendeu? eu já não gostei perde um pouco né e também não gostei da da saga do clone entendeu? a primeira até vai mas a segunda até passa mal e tem um aqui também que eu gosto do conto em que o João ele consegue confrontar com explica né ele se confrontando com o demônio e ele passa a perna do demônio só que há uma coisa errada no plano e com o tempo as coisas vão dar errada né aqui tem os extras aqui são os aqueles soldados de pano né que estão em termos de ar acrescentando é foi um spin off divertido que dói é o bolso tá? além dos 15 volumes de fábulas mais 3 né se bem que a DC também vai vai revisitar daqui a pouco vai seguir a série e continuar pra ganhar mais dinheiro e talvez o o próprio Bill Whittingham faça isso com o tempo se bem que ele tá os dias dos autorais estão em briga né inclusive o o roteirista ele quis liberar só que a DC assim como fez com Alambu isso me pertence a DC talvez chegou o João né não vale nada mas nós gostamos dela gente vou ficando aqui tá? então até o próximo vídeo fui